salve salve amiguinhos como vocês estão e gordão aqui eu estou muito bem espero que vocês também eu sei que faz muito tempo que eu não apareço aqui eu estava esperando muito essa volta ao canal conseguir focar um pouco mais no canal conseguir gerenciar um pouco melhor não ter meu tempo pra voltar a fazer aqui os vídeos e hoje eu tô conseguindo e mais para frente a gente vai falar mais e com o desenrolar dos dias vocês vão entender quais são os meus planos é aqui para o canal e pra começar nada mais justo do que trazer um vídeo pra vocês sobre o red dead eu sei que a grande maioria aqui dos inscritos está esperando o vídeo sobre o red dead mas eu admito que eu tô com um pouco de dificuldade de achar pautas sobre o jogo e sobre a franquia então pra hoje eu separei um supostos vazamentos recentes aqui e enfim a gente vai discutir um pouco o que esperar do futuro para red dead e vamos lá então pra começar eu queria falar aqui com vocês sobre um recente vazamento de um suposto trailer é sobre uma versão de ps5 né pra nova geração de red dead redemption 2 eu vi recentemente esse esse post aqui no x é um vídeo super bem feito assim é gravado de câmera né pessoal tava meio em dúvida sobre o que achar desse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho e já já a gente discute sobre eles tá vamos lá eu espero que então tá esse daqui seria o suposto trailer vazado de um porte de red dead redemption 2 para a nova geração então daí eu resolvi investigar aí atrás por isso vou ressuscitar um personagem aqui nada mais justo para investigar essa missão aqui solta o som de j então rapaziada a gente E decidi ir atrás pra ver se era verdade Eu vi aqui nas replies Desse tweet Que tem uma coisa interessante Aqui mesmo Quando você volta um pouco aqui Você pode ver que tem um framing Que o logo da Rockstar Ele se sobrepõe aqui ao anúncio Do Playstation 5 e tudo É um vídeo super bem editadinho Mas o cara deixou Essa aqui passar E a gente sabe Que a Rockstar Sendo a Rockstar ela jamais deixaria Uma coisa dessa passar Num dos seus trailers Uma coisa que me convenceu Bastante assim foi a música Porque é uma versão de Death The Way It Is Que a gente nunca tinha ouvido ainda Uma versão orquestrada Mas sabendo que também é muito fácil De criar essas versões Remixes e tudo Simplesmente com plugins de áudio Eu decidi ir ao Youtube E procurar Uma versão orquestrada De Death The Way It Is E aqui está Eu acabei achando esse vídeo aqui E quando você ouve a música Ela é realmente muito parecida Com a que a gente viu no trailer Desse jeito eu já fiquei meio assim né 99% de certeza De que era um vídeo feito por fãs Então eu decidi olhar A descrição aqui E o cara fala Depois de uma longa espera Minha versão Orquestrada Épica de Death The Way It Is Está finalmente aqui Eu fiz esse cover Como uma comissão E colaboração Com o Capitão Punch Para o seu trailer vazado De Red Dead Redemption 2 E ele deixou aqui também Na descrição O link Do vídeo realmente Vazado né Suposto vídeo vazado E editado aqui por esse cara Capitão Punch E aqui ele admite Então vocês podem ver Esse trailer vazado No Twitter Vocês podem descansar agora Ou seja Nada de real Nessa história Por enquanto Sem sinal De porte De Red Dead Redemption 2 Para Playstation 5 E Xbox Series E é isso rapaziada Sinto desanimar vocês Mas Esse mito Já está Desbancado Eu achei essa matéria Aqui também No portal Viciados Que decidiu noticiar isso E eles falam aqui Que fontes confiáveis Como Rockstar Mag Que é um portal francês Se eu não me engano Sobre a Rockstar Confirmaram em 2020 Lá atrás Que um porte Estava em desenvolvimento Documentos vazados No final de 2023 Indicaram que a Take-Two E a Microsoft Estavam em negociações Para lançar essa versão Diretamente no Game Pass No entanto O acordo não foi fechado E desde então Não houve mais notícias Oficiais sobre o projeto Então é isso É o que ele fala aqui Pelo jeito Esse acordo Com a Microsoft Não saiu Até hoje A gente não tem Uma versão De Playstation 5 E Xbox Series Para Red Dead Redemption 2 Com as melhorias Que a gente espera Melhoria de Frame Rate 60 frames por segundo Melhorias gráficas E tudo Eu acho que seria bem legal Daria uma revitalizada No jogo E eu acho que seria bom Para Rockstar Fazer esse porte Mas pelo jeito A gente ainda não Não tem maiores informações E esse trailer vazado Obviamente Tudo mentira Porém Contudo Todavia Teve essa notícia aqui Do dia 13 Que no The Enemy Falando que Red Dead Redemption 1 Para PC Supostamente Vazando Na PSN Uma versão de PC De Red Dead Redemption Apareceu na descrição Do jogo Na PSN A edição de PC Foi citada Na descrição oficial Disponível na página Mas nunca foi anunciada Pela Rockstar Games Até agora O texto dizia o seguinte Experimente as aventuras épicas De Far West Que definiram uma geração Agora no PC Pela primeira vez Blá 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 Todas as atualizações Da versão do console De 2023 Além de melhorias Específicas Para PC Então Também tem esse vazamento Aí Na descrição Do Red Dead Redemption 1 Para PSN Meio que Adiantando Uma versão Para PC A Rockstar Também não falou Nada ainda Sobre isso Mas A gente aguarda Pode ser Que isso tenha Um fundo de verdade Eu também acho Que seria interessante A galera do PC Nunca teve a Oportunidade De jogar O primeiro Red Dead Redemption A não ser em emuladores Então eu acho Que seria legal Colocar esse jogo Em todas as plataformas Apesar de que Também sofreu Muitas críticas Né Esse remaster Pelo preço e tudo Mas Eu acho que seria legal Enfim Se a Rockstar Não dormir no ponto Eles também vão lançar O primeiro Red Dead Redemption Para PC Já sobre o Red Dead Online Rapaziada É a mesma coisa De sempre Eu não entro No jogo Faz muito tempo Mas aqui Pelos Steam Shards Aqui só pega Os jogadores De PC Né Mas Pelo jeito Tá bem flopado Assim Tá pegando Nem 10% Do que Chegou a pegar No pico Né Então Parece que Tá meio na mesma As profissões São as mesmas Me corrijam Se eu tiver errado Mas não teve Nenhuma atualização Grande Depois que a gente Meio que parou De falar sobre o jogo E isso né Desde sempre Tá meio abandonado Assim A Rockstar Continua lançando Atualizações Pro GTA 5 Online né Mas o Red Dead Ele continua Meio esquecido Até o subreddit Dele aqui Também Tá meio parado Pessoas perguntando Se continua Ativo E tudo Mas É isso Rapaziada Não sei se vocês Continuam jogando Continuam se divertindo Aí Eu parei Faz um bom tempo E Assim Não Não tenho mais Eu particularmente Não tenho mais Expectativas Pro Red Dead Online O GTA 5 O GTA 6 Perdão Tá vindo aí né E a Rockstar Tem coisas muito mais Importantes pra focar Agora E eu não acho Que é agora Depois de Quase 6 anos Aí do lançamento Do jogo Que A gente vai ter Grandes novidades Sobre Red Dead Online Mas é isso então Sem sinal de porte Pra nova geração Sem o Red Dead Online Com o GTA 6 Aí na esquina O que a gente pode esperar Pro futuro da franquia Particularmente Eu acho que tem um jeito Que Outras franquias De games Usaram recentemente Pra revitalizar O interesse por elas Que são Adaptações Pra TV Ou pro cinema Aqui eu tô falando De Last of Us De Fallout Vai ter aí Uma série nova Da Amazon Aparentemente Que também vai abordar Vários jogos Eu acho que Red Dead Redemption 1 e 2 Tem narrativas Completamente adaptáveis Não necessariamente Precisa ser a história Dos jogos Ou tudo Mas Alguma coisa assim No universo Red Dead Eu acho que tem muito A cara De uma série Ou um filme Tem fãs ao redor do mundo Eu acho que geraria Muito interesse Muita receita E as produtoras E as plataformas De streaming Elas estão descobrindo Recentemente Essas grandes histórias Dos games Enfim Aqui já é Meio que um campo De suposição Eu particularmente Eu não tenho certeza Se a Rockstar Toparia Fazer isso Ela é bem Protecionista Assim com as IPs dela Com as franquias dela Mas Eu acho que seria bombástico Eu acho que todo mundo Ia amar Eu acho que casa Super bem E daria Essa revitalizada No interesse Da franquia É Digam aí O que vocês acham Se vocês acham Que encaixa E tudo E o que vocês esperam Nos próximos anos Para a franquia Red Dead E bom rapaziada É isso aí Eu queria fazer Esse retorno ao canal Com um vídeo Sobre Red Dead Então eu decidi Cobrir essas historinhas Aí Mas Como eu disse Eu admito Que eu estou um pouco Sem pautas de Red Dead Então digam aí Se vocês lembram De algum mistério Que eu não cobri Alguma coisa assim Daí eu vou avaliar Por aqui Mas Nos próximos dias Então a gente vai dar Uma variada a mais Falar sobre outros jogos Jogos que eu nunca falei sobre Vai ter vídeo Sobre Elden Ring Também Então eu espero Que vocês gostem aí Desses novos planos Mais uma vez Obrigado aí Por quem esperou Eu também estava esperando Muito esse momento Esse é só um videozinho curto Mais para falar Das Das coisas recentes aqui E Ao longo da semana E ao longo dos dias Vocês vão entendendo melhor O que que eu estou planejando O estilo de vídeo Que eu pretendo fazer E tudo Então é isso rapaziada Muito obrigado por assistir Mais uma vez Estamos juntos Valeu Falou E aí